Tá pensando que jornalista trabalha apenas na TV, no rádio ou no jornal que você lê? Não é só isso. O nosso trabalho vai muito além do que você vê. Sabe aquele texto complicado que você não sabe por onde começar? Um bom jornalista pode revisar palestras, treinamentos, consultorias. Tudo isso estamos capacitados a fazer. Se você é político, artista, cantor ou empresa, o jornalista pode te assessorar nessa trajetória. Fazendo a cobertura do seu evento, divulgação e até utilizar a própria voz para falar bem da sua empresa. Estamos sempre nos atualizando para que as informações sejam transmitidas através de uma boa comunicação. Transmita a sua ideia para o mundo. Converse com o jornalista e veja o que ele pode te ajudar.